Economize comprando e compre economizando Já vem a compre, a compre do ovo Com a promoção que cabe no seu bolso 10 reais é a bandeja, com 30 ovos 10 reais é a bandeja Já vem a compre, a compre do ovo Com a promoção que cabe no seu bolso 10 reais é a bandeja, com 30 ovos 10 reais é a bandeja, com 30 ovos Acordo as 5 da manhã, deixo o carro e saio por aí Pra bater a minha meta e ganhar o faz-me rir Olha aqui eu tenho orgulho dos moleque da quebrada Se não fosse o carro do ovo eu tava na vida errada E ae moleque, não desiste não Tua hora vai chegar dentro da aviação E ae moleque, não desiste não Tua hora vai chegar dentro da aviação Já vem a compre, a compre do ovo Com a promoção que cabe no seu bolso 10 reais é a bandeja, com 30 ovos 10 reais é a bandeja, com 30 ovos Já vem a compre, a compre do ovo Com a promoção que cabe no seu bolso 10 reais é a bandeja, com 30 ovos 10 reais é a bandeja, com 30 ovos Acordo as 5 da manhã, deixo o carro e saio por aí Pra bater a minha meta e ganhar o faz-me rir Olha aqui eu tenho orgulho dos moleque da quebrada Se não fosse o carro do ovo eu tava na vida errada E ae moleque, não desiste não Tua hora vai chegar dentro da aviação E ae moleque, não desiste não Tua hora vai chegar dentro da aviação Já vem a compre, a compre do ovo Com a promoção que cabe no seu bolso 10 reais é a bandeja, com 30 ovos 10 reais é a bandeja, com 30 ovos Já vem a compre, a compre do ovo Com a promoção que cabe no seu bolso 10 reais é a bandeja, com 30 ovos 10 reais é a bandeja, com 30 ovos Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe.